Bom, galerinha, tem muitas pessoas que ainda não tá sabendo dessa nova atualização do Kawai Então já quero pedir vocês aqui, desde já, pra vocês compartilhar o vídeo Pra quem ainda não tá sabendo, compartilha, comenta e curte esse vídeo, tá? Bom, gente, hoje eu estive na live de um amigo meu, né? Com um amigo daqui do Kawai, gente E ele tava falando, eu perguntei pra ele se ele tinha se inscrevido, né? Na nova atualização do Kawai Ele falou que não tava sabendo Eu falei pra ele, olha, Deus... Falei pra ele o que ele tinha que ter Os requisitos, né? Que é vídeos originais Tem que postar no mínimo 5 vídeos por dia Porque lógico que tem dia que a gente não tá muito animado pra gravar vídeo Tem que postar pelo menos 5 vídeos por dia, né? Tem que bater durante os 30 dias Uma coisa, gente, que o pessoal não tá entendendo, né? Pelo que eu entendi, me corrija aí se vocês sabem Né? Se eu entendi errado Mas pelo que o pessoal tá entendendo É como se você fosse necessário bater 100k de visualizações Nos vídeos durante o mês Ou então bater 10k em cada vídeo pra poder monetizar Gente, pelo que eu entendi, não é isso O que ele tá falando aqui É que você tem que bater 10k de visualizações Mas juntando todos os vídeos que vocês postarem Todos os vídeos que nós postar Tem que ser equivalente passando 10k de visualizações Pra poder receber em RPM Então se vocês não sabem Se alguém entendeu errado Ou se eu tiver entendido errado Deixa nos comentários pra mim, tá bom, gente? Lembrando, ó Vídeos originais tem que bater pelo menos Você tem que ter 10k de seguidores aqui dentro da plataforma Você tem que ter no mínimo 5 vídeos por dia Lembrando, gente Os vídeos originais não pode ser vídeo em dueto Não pode ser fotos Tem muita gente que coloca fotos Então se você já grava vídeo de dueto De fotos Já priva Não aconselho vocês a apagar Mas privar os vídeos, tá bom? Se você pega vídeo de outras pessoas Igual você abaixar vídeo meu E publicar no seu perfil Ele não será considerado seu O original seu Então, assim O Kawai quer tudo certinho Agora, gente Melhorou bastante O TikTok lá é 100k, né? Ao total Você tem que ter 100k de visualizações Pra poder receber E o Kawai aqui Agora não, gente É 10k Você já recebe o RPM Eu ainda não consegui, né? Ainda não consegui ainda Pra mim não apareceu ainda Mas pra vocês que já tá aparecendo Pra se inscrever Pra monetizar Entra na central do criador de vocês E vai lá E se inscreve Pra vocês ganharem monetização Se você já tiver acima De 10k de seguidores E é isso Eu espero que eu tenha Explicado direitinho Pra vocês Então já vai lá Já compartilha esse vídeo Com um amigo seu Que ainda não tá sabendo Dessas informações E se você também não sabia Já te peço Pra deixar o coraçãozinho Vermelho pra mim E me seguir Beijos